Salve meus queridos, amados e amadinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Jotamil e esse é o nosso canal. Gente, hoje eu quero compartilhar algo pra vocês, de verdade, algo que são alguns segredos que eu nunca contei na vida. Sério, gente. Sabe, eu fico pensando assim, de repente eu posso morrer e alguns segredos eu posso levar para o caixão, para o túmulo, sei lá. Não sei nem onde você é enterrado quando eu morrer, mas enfim, vou levar comigo alguns segredos que vocês nunca vão saber, né? Eu sei também, né? Talvez um dia eu escreva um livro e aí... Mas enfim, gente, eu vou contar um segredo, cara, que vocês não têm a noção, vocês não têm a ideia do que é. Eu... Bom, gente, eu sou ex-presidiário e eu fugi da cadeia. Sério, gente, eu sou ex-presidiário e fugi da cadeia. Como, Jota? Você é ex-presidiário, você nunca falou isso pra gente. Sim, claro, eu nunca falei porque eu falei que é segredo, então o segredo não se conta. Hoje, a partir de hoje, não será mais segredo. Então, gente, o que acontece? Eu morava numa cidade muito pequena aqui no interior do Amazonas. E aí, de repente, eu estava no meu terceiro ensino médio e eu lembro que todas as vezes que a gente saía de sexta-feira, nós tínhamos uma rampa, assim, numa igreja católica e nós ficávamos tocando e cantando. Eu estava com os meus amigos, porém, eu não compartilhava com as mesmas coisas. Porém, eu dava aquele apoio moral porque, gente, você sabe que ensino médio é ensino médio, né? Você quer estar na turma e você, afinal de contas, era assim, saindo da adolescência, entrando na juventude, aquela transição. Mas, enfim, gente, menos. E aí, o que acontece? Nós ficamos na sexta, deu 11 horas e o pessoal cantando lá, conversando. Deu meia-noite, o pessoal cantando e conversando. Deu uma da manhã, todo mundo de farda, na rampa da igreja, cantando e conversando. Não deu outra. A polícia chega lá. A polícia chega e fala, ó, gente, é o seguinte, vocês são estudantes e eu vou dar um rolê. Quando a gente voltar aqui, se vocês estiverem aqui, eu vou prender todo mundo. Ninguém disse, se importou. Ah, aonde a polícia vai prender, né? Acho que éramos 12 alunos aí. Ah, a viatura não vai pegar 12 pessoas, né? Nossa, então, eu fui embora, né? Partiu casa, já mais ou menos uma e meia, uma e trinta, e trinta e cinco, por aí. Tá, eu ia chegando e eu andava assim, tipo, três ou quatro quilômetros, nem sei. Porque no interior a gente anda e poucas pessoas, poucas importam se é longe ou se é perto. As pessoas vão, é todo mundo vai andando. E fui andando pra casa. Quando eu ia chegando próximo da minha casa, a polícia para, irmãos. Sério. A polícia para e fala, tá aí ele, fugiu, fugiu, fugiu. E eu fiquei olhando assim, cara, me pegaram, me jogaram dentro da viatura. E eu, mamãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Cara, eu gritei pela minha mãe, né? Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, cara, e agora? O que será da minha vida? Vai ser um escândalo na igreja e tal. Fomos pra delegacia, chegando lá, me colocaram dentro da cadeia mesmo. Tinha ferro assim, sabe? Ferro, porque assim, sabe o quê? Igual aquela foto do Dedinho Macedo, só faltava a Bíblia, né? Dentro da grade. Era mais ou menos, tinha aquelas grades assim. Cara, eu comecei a bater lá. Aí a polícia foi lá e falou assim, olha, se você continuar batendo, você vai ficar o resto da semana aqui na cadeia. Não, não, desculpa, desculpa, vou ficar tranquilo. Cara, isso já era mais ou menos às três horas da manhã. Eu fiquei lá, né? Fiquei pensando, pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? O que vai ser do amanhã? Mamãe vai descobrir e tal. Aí lá pras quatro, eu já tava assim, tipo que satisfeito mesmo, já tava lá dentro, né? Já estava dentro da cadeia. Então agora me restava cumprir, né? Cumprir com a sentença. Eu sentei lá numa cama de pedra, né? Numa cama de cimento. Aí fiquei assim... Eu lembro que eu cochilei assim. Ela cochilando. Aí tipo assim, deu cinco e meia da manhã. Aí como o dia tava amanhecendo, lá tinha uma grade pequena. Aí eu subi em cima da cama e olhei pra grade. Cara, quando eu li pra grade, imagina quem eu vi. A minha mãe indo pra oração. Porque lá onde eu morava, todo sábado de manhã tinha um círculo de oração das senhoras, né? Do fogo. As irmãs do coque. Então a minha mãe é a irmã do coque lá, né? E ela tava indo pro grupo de oração. Quando eu olho, eu abaixo. Falei, meu Deus. E agora? Minha mãe passa. Aí das seis horas eu começo a bater lá. É, me tira daqui. Aí o cara foi lá. É o seguinte. Você só vai ser liberado depois que você... Você varrer. Você varrer aqui a... A delegacia. Aí eu falei, meu Deus. E agora? Tem que varrer lá na frente, né? E lá na minha cidade, assim. Todo mundo que varria na frente da delegacia, a galera sabia que o cara tava preso. Tava... Era preso. O cara tava cumprindo alguma coisa. Foi quando ele me deu a vassoura pra mim começar a varrer. Eu falei, eu posso começar a varrar por dentro? Ele falou, não. Tudo bem. Tu vem lá de dentro pra fora. Aí ele foi levar a vassoura pra mim. Comecei a varrer. Quando eu venho varrendo por meio do corredor, aí eu olho por um quarto que está aberto. Toda a polícia lá. Os policiais estavam todos dormindo. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu simplesmente peguei minha mochila, pulei o muro e saí. Desesperadamente. Abandonei tudo. Eu fugi da cadeia, Matos. Foi quando Cristo me libertou. Cara, minha mãe nunca soube disso. Porque quando eu cheguei em casa, ela não estava. Ela estava pra oração. E ela não foi conferir se eu havia chegado da escola. Enfim, né? Eu acho que ela saiu. Nem foi ver se eu estava dentro de casa ou não. Mas ninguém soube disso. Da vida. Ninguém, ninguém soube. E hoje eu estou contando pra vocês, compartilhando, abrindo meu coração, né? Meu humilde e singelo coração pra vocês. Mas é isso aí, gente. Então, eu sou o ex-prediário. Porém, eu também sou fugitivo. Beleza? Eu quero que vocês comentem se vocês têm algum segredo aí. Se você quiser que eu conte um segredo seu, você pode escrever pra mim que eu, de repente, eu posso contar o seu segredo. De repente, eu posso livrar você, né? A palavra de hoje é quem confessa, né? De repente, você pode confessar um segredo e aí eu acabo publicando, mas não falo o seu nome. Mas aí todo mundo já está sabendo, mas você vai saber quem é. Beleza? Deus abençoe. Tchau.